Tô aí, senhorasso, que o Rio de Janeiro quer o mundo, divulga Dá fé de Deus, mais uma missão, eu tô de volta agora é pra valer Quem não acredita bate de frente, esse é o bonde não vem se envolver Procurado eu já fui, hoje eu sou parte da mídia Crucificado, mas brilhou a luz, subi, chega, dei a volta por cima E quem desacreditou, ficou bobo quando viu Do Rio pro mundo, hoje eu tô na pista, noticiado por todo o Brasil Invejoso, conspirou, fez do certo ou errado Sigo o dito popular, os humilhados será exaltado Cheguei no pagode, avistei os amigos, fui de canto, cheguei de mansinho O DJ avistou e lançou, agora fudeu, chegou o Mazin Subi no palco, copo de uísque, as meninas ficaram olhando Do meu lado é mais pop de vento, esse é meu momento em que eu vou cantando Tô aí, eu caí mas nunca desisti, tô aqui pra dizer que eu venci Foi difícil mas eu consegui, tô aí, tô aí, tô aí Sem fofoca em carne e osso, acharam que eu tava no fundo do poço Tô de pé pra vocês, aplaudem, bate palma Tô aí, eu caí mas nunca desisti, tô aqui pra dizer que eu venci Foi difícil mas eu consegui, tô aí, tô aí Sem fofoca em carne e osso, acharam que eu tava no fundo do poço Tô de pé pra vocês, aplaudem, tô aí, tô aí, tô aí Na fé de Deus mais uma missão, eu tô de volta agora é pra valer Quem não acredita bate de frente, esse é o bonde não vem se mover Procurado eu já fui, hoje eu sou parte da mídia Crucificado, mas brilhou a luz, subi, chega, dei a volta por cima E quem desacreditou, ficou bobo quando viu Do rio pro mundo, hoje eu tô na pista, noticiado por todo o Brasil Invejoso, conspirou, tem que dar certo ou errado Sigo o dito popular, os humilhados serão exaltados Cheguei no pagode, avistei os amigos, fui de canto, cheguei de mansinho O DJ avistou e lançou, agora fugiu, chegou mais vindo Subi no palco, copo de uísque, a menina ficaram olhando Do meu lado é mais top, defendo, esse é meu momento, então eu vou cantando Tô aí, eu caí, mas nunca desisti Tô aqui pra dizer que eu venci Foi difícil, mas eu consegui Tô aí, tô aí, sem fofoca em carne e osso O charuto tava no fundo do poço Tô de pé pra vocês, aplaudem, passe palma Tô aí, eu caí, mas nunca desisti Tô aqui pra dizer que eu venci Foi difícil, mas eu consegui Tô aí, tô aí, sem fofoca em carne e osso Pensaram que eu tava no fundo do poço Tô de pé pra vocês, aplaudem, tô aí 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 Tô aí